A atriz Alessandra Negrini, foto, divulgação, Alessandra Negrini, aproveitando as férias, também deu um jeitinho de curtir o festival Lola Palosa, que aconteceu nos últimos dias em São Paulo. A atração reuniu vários artistas internacionais e contou com a presença dos famosos brasileiros na plateia, que aproveitaram bastante. Após confusão e polêmicas em evento, Bruna Marquezine evita imprensa no Lola Palosa e é detonada Marina Rui Barbosa vai em balada e manda indireta. Após boato de atrasos em o sétimo guardião Alessandra estava acompanhada da filha Bettina, fruto do seu relacionamento com o cantor Otto. A garota está com 14 anos e chamou bastante a atenção, já que não é de aparecer muito. A loirinha estava com um vestido rosa, de kimono brilhante também rosa, alpargata e uma maquiagem marcante. Alessandra posa com a filha no Lola Palosa. Foto, Léo Franco e Tiago Duran, é gnus, vale lembrar que Alessandra teve um relacionamento com Otto de 2001 a 2008. Ela também é mãe de António, de 22 anos, fruto do seu relacionamento com o também ator Murilo Benício. Alessandra está fora do ar na TV Globo desde o término da novela Orgulho e Paixão, exibida no ano passado. Sufoco fora do Brasil Alessandra Negrini segue de férias das novelas da TV Globo e aproveitando o tempo de descanso na Suíça. De lá, Alessandra tem publicado vídeos nas redes sociais e deixado os internautas muito bem informados sobre a vida dela. Polêmica, ator Logan Marshall é exposto por traição juntamente com amante, estou virando um urso, ou? Muito bom ser urso, tchau, disse a atriz em um dos stories publicados no Instagram. Na ocasião ela apareceu com um cachecol e um casaco pesado por conta do frio. A atriz mostrou quase tudo para quem a acompanhava. Alessandra precisou de um cafezinho para aquecer as coisas. Foto, reprodução, ah, muito frio, olha isso aqui, falou Alessandra em um outro momento quando mostrava a estação de trem coberta pela neve e algumas ruas da cidade de Davos, na Suíça. A atriz ainda admitiu estar perdida ao entrar em algumas ruas desconhecidas por ela. Corpo maravilhoso à atriz, Alessandra Negrini famosa por dar vida a grandes vilãs da teledramaturgia. Brasileira resolveu publicar uma foto para lá de ousada em sua rede social. Em sua conta do Instagram, Alessandra publicou uma foto sensual exibindo a parte de cima de uma lingerie preta. Na legenda a atriz escreveu, ser mulher é bom, os seguidores da Global, logicamente. Não deixaram de comentar, com talento e beleza e personalidade fica muito melhor. Elogiou um fã Alessandra Negrini deve tomar banho na fonte da novela das nove, brincou outra seguidora fazendo referência à fonte da juventude de O Sétimo Guardião. Falando em O Sétimo Guardião, o ator Marcelo Serrado, que dá vida ao chapeiro preconceituoso Nicolau na trama. Das nove também comentou a foto da amiga com o U, Eita, seguido de emojis de aplausos. Débora Seco também curtiu a publicação. O último trabalho de Alessandra Negrini foi na novela das seis, Orgulho e Paixão, a atriz fez uma vilã cómica e chegou a participar de sequências musicais dentro da novela. De férias da telinha Alessandra viajou para a Suíça junto com os filhos António e Betina. No Carnaval a Global também foi grande destaque do bloco, Baixo Augusta, onde é madrinha há anos. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Tchau. Tchau.